Pessoal, vim trazer pra vocês aqui esse vídeo pra solucionar um problema aí que eu não sei, mas creio eu que tem muita gente passando por isso porque foi uma coisa que eu já fiquei revoltado, entrei em contato com o suporte, entrei em contato por e-mail e a Hotmart não resolve o problema, eles não sabem o que tá acontecendo, tá? Isso provavelmente foi alguma coisa que a gente deve ter instalado no navegador ou algo do tipo, ou no celular mesmo, tá? Assim que vocês entram na Hotmart, eu vou entrar aqui no login pra vocês verem Quando você entra em qualquer tipo de coisa, tipo, você entra num link de afiliado, ou você entra no próprio login da Hotmart, aparece isso, tá? Esse serviço não tá disponível na sua região, né? Que eu vou traduzir aqui pra vocês verem, ó Olha lá E infelizmente a Hotmart não sabe qual é o motivo, eles não resolvem o problema, a gente já fica de saco cheio Eu já fiquei meio estressada aqui porque eu tenho comissões, eu trabalho com a Hotmart Eu tenho vídeo-aulas que eu tenho que terminar de assistir e ninguém resolve o problema, tá? O suporte deles são péssimos e ninguém soluciona nada A gente entra em contato, eles mandam você desligar o modem, ligar o modem, fazer isso, fazer aquilo e nada resolve, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui E vamos ver aqui no passo a passo como é que vocês vão estar fazendo aí pra estar resolvendo aí esse probleminha chato da Hotmart, tá? Até então, se tiver algum outro site, algum outro tipo de produto que vocês estejam enfrentando esse problema Ou erro 400 e 3, né? Ou esse erro aí da sua localidade Você pode também fazer esse tipo de... Esse tipo de... Configuração que a gente vai fazer agora A gente vai baixar um aplicativo, tá? É um aplicativo gratuito Então, pessoal Esse aqui é que é o aplicativo, tá? O CryptoTab VPN, tá? Eu já sou o testador VIP beta dele, tá? Eu já uso ele já tem um tempo Eu gosto dele bastante Tá? Então ele é um servidor, né? Um troca de servidor Esse é o aplicativo que vocês vão estar baixando aí Eu vou estar instalando aqui junto com vocês Eu já tinha ele, mas eu desinstalei pra poder fazer a conclusão aqui com vocês Então vocês vão baixar esse aplicativo Ele é gratuito E ele é bem simples de usar Se você não quiser deixar ele o tempo todo ligado Pode desligar ele e só usar quando for precisar entrar na Hotmart, tá? Porque até então o problema tá sendo só a Hotmart As outras coisas funcionam normalmente Se você tiver outra coisa Outra plataforma com esse tipo de problema Você pode ligá-la pra essa plataforma também Então vamos lá Vamos abrir aqui O seguinte Ele vai pedir pra você aceitar alguns termos, tá? Mas esse aplicativo ali é de segurança Eu gosto muito Olha aqui pro ladinho Você deixa no free, tá? Aí você vai se cadastrar com a conta do Google E você vai permitir aí algumas sobreposições, tá? Então a gente vai procurar aqui O... O CryptoTab VPN E vai colocar ele pra... Sobrepor Tá vendo? Sobrepôs Normal Ele vai voltar e vai pedir pra você permitir Acesso ao uso do aplicativo Que ele vai poder É... Entrar com os aplicativos, né? Ó, estou ciente Né? Ele mostra perigo Mas não tem nada de perigo não, tá gente? Eu já uso já tem um tempo Então não se preocupa, tá? Então vou voltar lá pro aplicativo Vou clicar em ok Vamos lá Então aqui, ó Eu vou clicar em conectar E vou escolher a Alemanha mesmo, tá? Não pode deixar ele com a minha localização atual Porque é o seu IP normal, tá? Então não vai funcionar E aqui eu só vou sobrepor ele Só sobre o Chrome, tá? Ou o navegador que você tiver, tá? E se você tiver o aplicativo da Hotmart Uma propagandinha básica, né? E se você tiver a Hotmart de aplicativo Ó, é aqui tá aquela informação, ó Então é só você clicar em ok E ele vai tá conectado E aparece lá em cima o símbolo do VPN, tá? E se você tiver o aplicativo da Hotmart Que é aquele Hot, não sei o que É só você vir aqui E autorizar esse dispositivo também Então vamos lá no site da Hotmart Vou entrar aqui, ó Na Hotmart, no login Vamos ver se ele vai entrar Ó, já funcionou, tá? Porém, ele só funcionou desta forma, gente Eu espero que realmente tenha ajudado vocês A tá fazendo aí o login Lembrando que ele também funciona aí Pelo aplicativo, tá? Se você não tava conseguindo entrar no Hotmart Sei lá qual é o nome do aplicativo E aqui, como vocês podem ver Eu entrei no login, ó E entrei nessa primeira parte aqui, ó E não tava entrando também Ó lá, já começa a funcionar Gente, olha Quando eu resolvi isso Quando eu descobri Eu quase que eu caí pra trás Tanta felicidade Porque eu já tava já Irritada já Pelo fato de não tá conseguindo reentrar E eles não conseguem resolver Eu falei, gente Como é que vai resolver? Eu tenho comissão Tenho Eu sou afiliada Eu sou produtora E não tava tendo acesso À minhas coisas Então eu ficava estressada Graças a esse aplicativo Eu consegui resolver de fato O meu problema Então, gente Já vou logo avisando Se te ajudou Se realmente funcionou com você Volte aqui Não se esqueça De deixar o seu like No nosso vídeo Deixar aquele comentário lá esperto Pra ajudar as pessoas aí Que também tacam esse problema aí Na Hotmart Um grande beijo da Rai E até a próxima